e hoje estou aqui de volta vão ter que um canal mano eu voltei não vou para não para vocês que pensaram que eu ia parar não parei para você que torceu para mim parar com o canal falando assim, ó, comara que aquele bosta, aquele lixo, aquele merda, pare de postar vídeo. Não vou parar. Simplesmente eu só fiquei um tempo aí sem postar vídeo, porque eu gravo vídeo pelo celular, eu não tenho câmera, meu celular ficou ruim, eu ganhei outro aí tem uma semana, entendeu? Por isso que eu fiquei sem postar vídeo, meu celular ficou maior tempão ruim, eu fiquei maior tempão sem ganhar um celular, maior tempão menos, nos outros tempos foi porque eu não tinha tempo pra gravar vídeo, mas galera, eu estou trazendo esse vídeo aqui pra explicar isso pra vocês e pra aquela pessoa, que eu não vou citar nome aqui, sabe, que entrou, que eu pedi uma ajuda lá no grupo de YouTube que nós temos lá, pedi pra pessoa se inscrever no meu canal, pra me dar uma ajuda lá, compartilhar meus vídeos, que eu ia voltar a fazer vídeo, aí a pessoa veio e falou assim pra mim, a pessoa foi lá, foi no meu canal, viu, falou que meu canal veio me humilhando ainda do nada, falando assim que meu canal era uma maior bosta, maior merda, que eu não ia crescer, que meus vídeos não tem conteúdo, dane-se pra você, colega, eu não ligo. Se você não achar que meu vídeo não tem conteúdo, eu tenho 800 pessoas inscritas no meu canal, tenho 400 visualizações, você tem 3 mil inscritos e tem 200 visualizações, qual é o vídeo que não tem conteúdo? Se liga mais no seu canal e esquece dos outros, valeu? Então galera, eu vim aqui deixar esse aviso mesmo e eu não trouxe nada pra gravar, nenhum desafio, não vim nada pra falar, mas fiquem aí com meus vídeos do Snapchat aí que eu fiz aí essa semana aí, que não tinha nada pra fazer em casa, ó, eu fiz essa semana já pensando em botar nesse vídeo que eu não tinha nada pra fazer aí, fechou? E não esquece de deixar o seu gostei, o seu joinha, compartilha no nosso vídeo, vamos ajudar aí a bater mil inscritos, é nóis. tchau Acts R Kings , tudo bem? Comendo sim fishermen, é só muito frio, é mista e leva the best Esqueci o resto da música Fica falando que eu sou fome neguinho Tome muito cuidado aí Porque se eu te pegar na rua Rapaz, se você estiver passando a mesma coçada aqui Eu acho melhor você ir pro outro lado Ou então correr Rapaz, se eu ficar mandando mensagem no whatsapp Me desafiando, me chamando de burro Rapaz, hoje é só cara de tio, você me conhece Você quer morrer, perder o noção do perigo Tô com fome Essa daqui é a batalha de recalcatas no meu facebook 10 minutos, o recalque de passar um já é recalque Recalcada, vocês são muito recalque Eu não queria vencer com um curso nenhum Eu não queria ganhar nada Tá aqui pra vocês, ó Eu ganhei a miss porra feia O dragão ridículo, uma mulher cabada gordo ridículo Ai neguinho, já te avisei, hein Vou te pegar E quando eu te pegar, ninguém vai te tirar de mim Tô com fome Quero te estudar Ai garota, você cisma que eu tenho um recalque de você Coitadinha Sabe de nada, inocente Rapaz, você fica aí falando que vai me pegar Que vai me encher de tiro Falar é fácil Fazer que é difícil, morô Eu quero ver você vir aqui e fazer o que você tá falando Ai mano, vou te dizer uma coisa Eu sou feio, tá? Mas não sou corno não, hein Porque você acha que todo dia tem um pãozinho de graça lá na sua casa Se você acha que o padeiro é tão bom assim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço Fiquem com Deus Compartilhem o nosso vídeo E não esqueçam de deixar aquele like Para ajudar o canal aí E divulguem nossos carmas com seus amigos E valeu É nóis, até a próxima Não tem nem como ver isso Tá bom Não tem nem como ver isso Tá bom